e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês mais um react esse react foi pedido pelo joão vitor ele pediu react ao rap do ken do darui olha que ele falou pra você que era o ken era algum personagem de algum anime aí eu fui ver aqui é do league of legends bom eu jogo um pouco de league of legends já joguei bastante ainda não jogo tanto assim mas né vamos jogar de vez em quando então vamos ver eu tô ligado quem e qual é esse personagem saiu recentemente aí no loll vamos então ver ele ter um rap do ken do league of legends beleza o título do vídeo aí é rap do ken league of legends darui eu acho que é ken que fala se eu estiver falando errado vocês me corrigem aí nos comentários beleza então vamos lá play vamos ver o que o darui preparou eu não sei a história dele por zed não é o que me assombra recrutado para fazer parte da ordem da sombra e o que me consome essa minha vontade insana levar a ordem rumo a supremacia ioniana arrogante e prepotente recomendo que se afaste aceitei o desafio de ir atrás de raaste diferente de todos com ela eu decidi ficar e agora eu luto pra que ela não venha me dominar um grande poder sombrio será que você me aguenta entenda que eu sou a arma o resto apenas ferramenta caralho é caim é caim Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Quem tomará o controle desse corpo no fim? Sou o ceifador das sombras, me chamo de Caim A criança se foi, mas o assassino vive indescritível O tamanho do poder que eu obtive Um assassino habilidoso sempre agirá com calma Eu aprendi a fazer o medo se tornar uma arma De toda a lei não sou terror de mortes, eu tenho sede Poder que acaba com torres e atravessa paredes No caminho das sombras me encontrei no mal Seja o Darkin ou seja a mim, quem é que vence no final Vão me chamar de OP, choram em toda partida Me viu no time inimigo, minha vitória é garantida A luz não salvará você, ninguém sairá ileso As mentiras acalmam a sua mente, não é mesmo? O que tomará o controle pra você é descartável No confronto contra mim, sua morte é inevitável Seja jungle mid top, nunca verão o meu fim Não há chance de vitória contra o grande Caim Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Ninguém tomará o controle desse corpo no fim Sou o ceifador das sombras, me chamo de Caim Minha alma foi marcada pra fazer destruição Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão Ninguém tomará o controle desse corpo no fim Sou o ceifador das sombras, me chamo de Caim Haha, eu sou o mestre em assassinatos E aquele que irá superar Zed e comandar a ordem das sombras Mas é você quem decide quem tomará o controle do corpo no final Hã, yeah É o da Aroi, ele mesmo Caim League of Legends Finalzinho, fui Tchau, valeu, falou Pera aí Falou, que eu queria deixar naquela parte que ele abre o olho assim Mas daí fica em movimento Tá bom, então deixa assim Então galera Ficou muito foda Será porque assim, eu gosto de League of Legends Eu acho da hora, né Eu não tô jogando tanto quando eu jogava antes Eu acho muito foda Ficou da hora o rap, né mano Eu não sigo as histórias do jogo, né Que tem, né Cada personagem tem a sua história, tudo, né Eu não sabia, né Que nem a história dele Eu acho que o Zed que treinou ele, mano Ficou foda Ele quer superar o Zed Ficou muito da hora, mano O rap aí que o Darui fez É, Caim, mano E eu falei Kenny Kenny, eu li Kenny, mano É Caim que fala É Caim O rap do Caim Ficou da hora pra caramba É muito bacana Acho que teve o Darui Tem outros, acho que, rappers que já fazem Mas ele vai continuar fazendo a rap assim De personagem de jogo assim Que nem no League of Legends League of Legends Que tem uma história a cada personagem Fica da hora Fazer esses bagulho aí Ficou muito da hora Eu gostei pra caramba Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido a minha reação Se vocês curtiram aí Deixa seu like aí, beleza Comente aqui embaixo Se é que eu reajo a outro vídeo Lembrando que o comentário que tiver mais like Apoio eu sempre trago no canal Ok? E se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificações Dos próximos vídeos aí do canal Beleza? Valeu, falou E até o próximo react Fui Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo